Então, por que foi colocado o assédio dentro da CIPA? A CIPA, como dito, ela é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Prevenção de acidentes é para prevenir o assédio. Aconteceu o assédio... Assédio é um acidente? O que é um acidente? O acidente, a gente trata do seguinte. Existem os riscos físicos, químicos, biológicos, acidente e ergonômico. Quando a gente reconhece um risco dentro da empresa, a gente faz o reconhecimento dele. Reconheceu aquele risco no ambiente de trabalho? A gente tem que adotar medidas de conscientização dele. Existe, a gente faz a divulgação, existe esse risco, mais um exemplo, de ruído aqui no ambiente de trabalho. Existe, a gente mediu e deu 105 decibéis. A gente precisa divulgar isso para os colaboradores e adotar medidas preventivas para aquele risco. Então, a gente vai reconhecer, vai conscientizar, vai monitorar e vai adotar medidas de mitigação, para mitigar, para reduzir aquele risco. Então, o assédio sexual, ele é um risco para a empresa, né? Porque pode ter funcionários que são muito bons, desmotivados, com quadro de depressão. Não é só o sexual, né? O moral. É um risco psicológico, a saúde do trabalhador acabou. Isso. Entra em risco. Por exemplo, estabelecimento, um exemplo de assédio moral, um estabelecimento de metas inatingíveis, que nem foi conversado com a equipe. Uma repreensão ao vivo para as pessoas. Na frente de todo mundo. Gritos, xingos. Ah, você não é capaz. Igual você falou da loirinha do olho azul. Ou usa esse olhinho do azul. Para bater meta. É, para bater meta. Sim. Então, isso é um risco da empresa. Se ele for identificado, ele precisa ser tratado. Por isso, a gente está prevenindo. Prevenindo um acidente. Prevenindo acontecer alguma coisa. Acontecer algo pior. Então, acho que faz total sentido ter o assédio dentro da CIPA. Mas, cipeiros, fiquem tranquilos. Vocês não vão... Vocês não são os 100% responsáveis por isso, né? Vocês precisam trazer o assunto, trazer a conscientização para os colaboradores e levar isso à direção para ser tratado, né? Essa é a parte de vocês. É isso. Se vai ser feito ou não, o problema é da empresa, não é seu. Exatamente. A parte de canal de denúncias, a parte de código de conduta, da cultura da empresa, isso não é com vocês. Mas vocês precisam cobrar da empresa, que vocês são uma comissão de prevenção de acidentes. O assédio pode ser considerado um acidente se você identificou o risco. E você não deu a atenção necessária dele, vai acontecer um acidente. Vai acontecer. E o assédio, a gente está falando que é um tipo de risco à saúde do trabalhador. A CIPA tem que intervir porque isso acaba envolvendo mais de uma pessoa. Agora, se é a questão da depressão ou algo mais individual de um colaborador, isso é com a segurança do trabalho e o RH. E o RH. Por exemplo, se você tem um colaborador que você nota que... Porque a empresa não é besta. Quem trabalha na empresa não é besta. Consegue ver na cara da pessoa quando ela não está bem. Ela reduz o rendimento. Ela começa a chegar atrasada. Atrasada, faltar, pegar testado. E às vezes, não é porque a pessoa é filha da mãe. Tipo, ela é desidiosa. Não é isso. Primeira coisa que eu aconselho, senta o RH e a segurança do trabalho, senta com o colaborador para conversar e descobrir o que está acontecendo. Se você é colega, avisar o RH não é ser um 7-1. É você cuidar dessa pessoa. Porque às vezes, essa pessoa é o tipo de pessoa que precisa dar abertura para dizer algumas coisas. Sim, exatamente. E a segurança do trabalho, ela entra na hora de intervir ou é o RH que tem essa obrigação de fazer essa gestão de pessoas? Bom, na parte de depressão e tal, a CIPA pode ser uma porta de entrada, né? Também? Também, pode ser. Chega ali na pessoa, está tudo bem e tal. Porque aquela união ali do pessoal e tal. Está tudo bem com você? Está passando por algum momento? Ah, nossa, estou... Poxa, minha mulher está me deixando. Sei lá, um exemplo. Nossa, estou muito no quadro depressivo e tal. Cara, conversa lá com o RH. Vai lá conversar. Conversa com o seu supervisor. Talvez ele possa fazer alguma coisa para te ajudar. Talvez pode te dar uma folga, né? Outra coisa. Negação de folga também, né? Tem pessoas que tem o ponto, que bate o ponto, que não recebe a hora essa, mas tem banco de horas. E aí o funcionário quer usar o banco de horas e a empresa fica segurando para dar aquela folga. Então, tem que ser conversado junto ali com o gestor, com a produção. E o seu supervisor para ele usufruir, para ele gozar das suas folgas, né? Que ele tanto... Você levantou uma outra bola, que é a diferenciação do departamento pessoal para o RH, para recursos humanos. O departamento pessoal, ele vai cuidar da parte de documentos, de cumprimento de coisas que o RH tem que pensar. A gente está falando de um contexto grande, de uma empresa grande, porque o pequeno empresário, muitas vezes, o dono é tudo. Ele é o financeiro, ele é o comercial. Mas, assim, ainda que você seja o exército de um homem só ou de uma mulher só, é importante você entender que esse departamento, ele é crucial na empresa. Sim, com certeza. Ainda mais empresas que têm mais do que 20 empregados, que é ali o deadline, que é de que a lei permite algumas coisas serem opcionais para se tornarem a ser obrigatórias. Sim. E aí, esse RH, ele tem que fazer toda essa gestão de pessoas. O DP, ele só vai... não é só, entre aspas. Mas ele vai replicar aquilo que o RH tem que fazer. E nessas que você falou, ah, procuro... o Cipeiro tem que procurar um colaborador para sugerir para ele ir para o RH e etc. Mas aí ele não vai, ele não fala e acontece alguma coisa na empresa. Ninguém aqui está falando para os empresários que vocês têm que virar psicólogos. Não é isso. Sim, não. Porque o pessoal é muito 880, entendeu? Não, não. É um ponto de apoio, né? Então, é procurar... se o Cipeiro identificar alguma coisa, conversar com aquele colaborador, indicar ele procurar ali o RH, procurar o supervisor de imediato, para resolver. Às vezes tem algumas situações ali, ah, nossa, você está com 10 dias na casa de folga de hora essa que você fez, ah, pega dois dias para você esfriar a cabeça, né? Para você conversar melhor lá com a sua esposa, nesse caso que eu trouxe. Então, tem algumas ações. Antecipa férias, às vezes. Antecipa férias. Sei lá, tem alguma medida para ajudar aquele colaborador que ele está passando por uma situação difícil, né? Do que ele ficar ali, todo mundo fazer vista grossa, o cara não está produzindo, o cara não está trabalhando, ele está contaminando as pessoas, né? Porque uma laranja podre contamina todo mundo que está ali em volta. Ao invés de tirar aquela laranja e tratar ela, continua ela ali. Então, a CIPA, ela pode também, ela tem que ter essa visão, essa visão de ajudar as pessoas a ficar de olho, as pessoas estão tudo bem, não estão, bater um papo, indicar o caminho. Não que elas vão resolver tudo, porque a CIPA não vai resolver muita coisa, né? Mas ela pode direcionar caminhos. É que é tão comum, nessa situação que você falou, é muito comum, às vezes, a empresa quer que o colaborador peça demissão para não mandar, as pequenas empresas mais comuns, para não mandar embora e pagar todos os direitos, pagar a multa do FGTS, etc. Às vezes, fica reprimindo esse trabalhador. Rebaixa ele de função, reduzir salário não pode. Não pode. Nem rebaixar função, a não ser que seja mediante gratificação de função, que é um momento que a pessoa vai receber um plus salarial para ter uma responsabilidade maior, e aí não deu certo, porque não é todo mundo que dá certo como líder, aí não tem problema voltar para a função anterior e parar de ganhar. Mas uma evolução salarial mesmo, se você não recebe o salário mais gratificação de função, e sim, o seu salário maior, significa que você foi promovido ou teve um aumento. Promovido tem alteração de função, o aumento é alteração apenas de salário. O contrário não pode. E aí a empresa, ela rebaixa de função, ela começa a discriminar, começa a perseguir o trabalhador para meio que forçar a situação para ele pedir arrego, para ele pedir para sair. E aí que entra também a segurança do trabalho. Com certeza. Às vezes a empresa querer economizar sai mais caro para ela, porque aí o funcionário começa a pegar várias provas do que está acontecendo ali, das perseguições, das ameaças, dos confrontos, e aí depois sai e coloca a empresa na justiça e a empresa vai ter que lidar com tudo aquilo. Para quê? Para pedir a rescisão indireta. Indireta. Que é o empregado mandar o empregador por justa causa, digamos assim. Ele vai receber tudo como se ele fosse mandado embora sem justa causa. Então você está tentando evitar alguma coisa que na justiça você vai ter que pagar até coisas a mais. Exatamente. Então a melhor coisa é pegar ali, por que aquele colaborador está querendo sair da empresa? Por que está acontecendo com ele? O que ele quer? O que ele está precisando? Conversar com ele, porque tem muito funcionário bom na empresa. Tem muito funcionário que são bons tecnicamente, mas ainda uma questão de comportamental precisa ser ajustada. Então dá feedback para o funcionário, olha, você pode melhorar nisso, nisso. O que está acontecendo? Eu posso dizer de alguma forma? Você não está gostando desse setor de telemarketing? Será que eu consigo transferir ele para o setor de comercial, por exemplo? Ou até de equipe, porque às vezes é a laranja podre que está contaminando, que faz o ambiente tóxico que todo mundo chama hoje. Isso. É uma conversa. Ou não. Eu não gosto de trabalhar aqui, eu não gosto daqui, não gosto da empresa. A melhor coisa que tem é resolver o conflito. Vai lá, manda a pessoa embora e acabou. Porque ela vai fazendo aquela bola de nevoa, bola de nevoa, bola de nevoa, e às vezes quer economizar por conta da rescisão e aí vai ter um custo maior. E ainda mais só terminando, contaminando a equipe. Sim. Porque uma laranja podre, ela vai contaminar outras. E esse é o risco da atividade que a gente fala. A empresa tem... Às vezes a pessoa fala assim, meu, mas o empresário tem que se preocupar com tudo isso. É. Acha que ser empresário, ser empreendedor é fácil? Não é fácil. Não é. E você tirar uma pessoa da casa dela para produzir para você a mão de obra dela, você precisa cuidar dessas questões. É. Aqui eu falo para eles. Eu falo, gente, foi exatamente o que você falou no começo do podcast. A gente passa mais tempo aqui dentro do que dentro da nossa casa com a nossa família. Então, se a gente não se ajudar aqui, se a gente não se desafiar, se cuidar mesmo. Às vezes eu estou trabalhando tanto que a Aninha fala assim, tá, você não bebeu água hoje. Eu acho isso muito fofo. Porque é uma coisa... Ela está trabalhando no dela, mas ela está vendo que eu não estou bebendo água. E se eu não bebo água, eu fico bem. Então, é uma coisa... A equipe, ela precisa se ajudar. É isso. Se ajudar. As pessoas... Por que as pessoas trabalham? Não é só porque a gente vive num mundo capitalista, que é em troca de dinheiro e salário. É para a gente se realizar. A gente evoluir. A gente prosperar. E nada melhor do que em conjunto. Exatamente. E nada melhor do que trabalhar num ambiente de trabalho confortável, saudável. Onde as pessoas ali, elas se ajudam. Onde não tem essa questão de fofoca, de picuinha. É muito ruim. É muito tóxico você trabalhar num ambiente desse. Que você já chega a falar, não vejo a hora de ir embora. Pelo amor de Deus. Sim. Estou lá só pelo salário. Então, e todo mundo acha que toda empresa não adianta procurar o RH. Não adianta procurar segurança de trabalho. Só que se todo mundo pensar assim, nada vai mudar. Nada vai mudar. Nada vai mudar. E justamente isso é o papel do RH bom, né? Do RH que está ali para funcionar. É mostrar para os funcionários que ele pode sim. Que eles são uma porta aberta para eles serem acessados. Está com dificuldade, está com problema. Me fala. É melhor você me falar do que você fazer alguma coisa, provocar algum acidente, provocar alguma situação constrangedora. E vai ser pior ainda. Então, chega e me fala. O que você está precisando? O que é? E aí? Vamos conversar? Vamos resolver? Do que fazer vista grossa e aquilo ali, aquele negocinho. que era assim, virar assim. E aí? E aí? Obrigado.